Fala galera, tudo beleza? Anjo Gamest aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E oi galera, estou com um vídeo de um jogo diferente, estou aqui no Gartic, junto com o meu parceiro. Oh, e aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Joe do CPA Gameplay, eu espero que vocês estejam bem. Aí hoje nós estamos juntos aqui, mano, eu e o Anjo, detonando aqui no jogo Gartic, meu. O Anjo apresentou aqui pra nós e a gente vai fazer junto aqui, aprendendo esse jogo, né? Não, Manolo, vamos que vamos, Manolo. Vara de pesca, só pra começar, só pra não sequecar do AFK e pá. Então vamos lá, vamos ver quem é que vai fazer a próxima. E bom galera, pra você que não entende desse jogo, esse jogo é muito simples. Alguém vai ter que fazer o desenho e a gente vai ter que adivinhar. Vai ter uma hora que ou eu ou o Joe vai ter que desenhar, então bora lá. Tem dica, mas o cara pode escolher e não dar dica. Então vamos lá, é sobre Minecraft, vamos tentar adivinhar. Vamos bora, bora lá. É a vez do gostoso responder ou escrever ou desenhar. Do lado esquerdo é que você escreve lá o dia. Isso, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Vamos ver o que é um tapete vermelho. Tapete vermelho, mano. Deixa eu tirar meu caps lock aqui, senão os caras... Estou perto, eu estou perto, tapete vermelho. O anjo acertou, mano. Não, foi tipo assim, tapete vermelho, apareceu. É algo perto, é o vixi. Se não tem vermelho no meio, então é óbvio. Louco, louco, louco. Da hora, velho. E aí, agora a gente vai fazer o quê? Aqui, então, é só assunto relacionado ao Mine, né? Ao Minecraft, né? É, ao Minecraft. Não pode ser fora do Minecraft, né? Não pode. Aqui é tudo Minecraft, tudo configurado. Ok, agora eu estou entendendo. Beleza. Tô se quer, tá dando uma angústia, tapete, tapete. Que doideira, velho. Eu estou aqui embaixo com zero pontos. Muito louco. Nossa, essa... Nossa. Teve cara que digitou de tudo. Carpete. Tá em português. Cara, tá fudindo com outro jogo. É, mano. É, eu vejo o Thomas YouTube, né? Pelas siglas. Y, T. Ele tá no YouTube. Ele tá no YouTube. Thomas YouTube. Tá escrevendo do lado esquerdo, né? Vamos ver. Ah, não. Essa daqui vai ser muito fácil. Vamos ver. Vamos. Essa aqui é assim. Nossa, velho. Fornalha com redstone. Nada a ver o que eu descrevi, mas, cara... Vamos ver qual é que é aqui. Eu tenho que fazer um ponto aqui, Manolos. Pelo menos. Eu tô perto, mano. Eu só digito no... Tô perto? Acho que é automático do jogo já, tá ligado? Só pra, tipo, incentivar a pessoa a não parar de escrever, tá ligado? É aquela forma de... Não, não, não sai do site, não. Vamos ficar. Tá legal o jogo. É, pode crer. Nossa, que doideira, velho. Você já acertou, já, mano. Tá falando aqui, ó. O anjo já tá com 22 pontos. O anjo é viciado, hein? Minecraft é a vida. É, Minecraft Live. É. Aí são mais de dois anos de Minecraft. Nossa, cara. Aí já era. Beleza, ainda é pra continuar escrevendo aqui? É isso? Até acabar o jogo. Até aparecer lá o que era. O que era. Bom, o cara tá desenhando ainda. Vamos ver. Mas ele não desenhou certo. Não tá nada parecido. Eu não sei nem o que eu vou desenhar, porque eu não jogo muito Minecraft. Eu joguei algumas vezes, um pouquinho, né, cara? Mas vamos ver. Eu vou ver o que eu vou desenhar. Eu vou desenhar a coisa mais fácil que existe na face da terra lá no Minecraft. Vamos ver. Não, já vai dizer a opção. Ele vai dizer o que que vai desenhar. Ah, o cara vai dizer a opção. Daí eu tenho que ir atrás e... Ah, tá. Ainda bem. Eu pensei que eu tinha que pensar e tal. Bom, vamos lá. O Lucas Vargas está desenhando, hein? Vamos lá, hein, anjo. Ele deu dica. É sete letras. Deu dica. Sete letras. Começa com G e termina com O. É isso? Acertei. Golem. Muito... Não. Esses caras dão dica. Golem de ferro. Caramba. Nem deu tempo. Nem deu tempo de eu escrever aqui. Nem vi. Doideira, velho. Vamos, né? Bom, vamos lá. Vamos ver aqui. E aí, ele está desenhando ainda. Nossa, meu Deus. Por exemplo, se você escreve Golem, né? Você acertou, né? Você escreve Golem lá. Aí, firmeza. Aí, tipo, quem escrever atrás de você, depois vai ganhando ponto também? Ou não? É só você que acertou primeiro. Ah, mas ganha, né? Quem acerta primeiro? Ah, tá. Quem acerta primeiro ganha muito. Nossa, eu quero ver saber o quê? Se o cara me der uma coisa do que eu tenho que fazer, eu não saber o que é, velho. Eu não conheço muito Minecraft. O cara me fala aí, desenha tal coisa. Eu, mano, nem... Eu vou ter que abrir o Google rapidão aqui, mano. Ver a imagens aqui no Google, no nosso Mr. Google. Vamos ver quem é que vai desenhar agora, quem vai desenhar. É o anjo, é o anjo, é o anjo. Não, sou eu, mano. Não, é o Eterno. Deu Walking Eterno. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Sem dicas, não vai dar nenhuma dica. Putz, eu fiz uma bojada minha. Barra de ouro, barra de ouro, barra de ouro. Tô perto do caramba, não mente pra mim, jogo. Não fica me incentivando a mentir, mano. O que acertou, bolo? Bolo? Cara, tá muito perto, o que é isso? Ah, deixa eu ver. Nossa. O que que você escreveu aí que você acertou, mano? Comecei, ouro. Ouro, não, é barra de ouro. Denunciar o desenho, mano. Esse cara merece. Não, é o desenho. Fica errado. Ué, mano. Poxa, também acho que não é não, velho. Nossa, é bom, né? Eu conheço Minecraft pra caramba. Não sei nem o que que é que tá acontecendo. Tomas YouTube acertou. Dead Foley Mortal 64 acertou. Hum, caramba. Que que é que isso amarelo que o cara tá desenhando, velho? Interruptor é uma boa também, mas... Não tá com cara de interruptor isso, tá? Não, tá com mais cara de queijo. Queijo suíço eu vou pôr aqui, velho. Vamos ver que... Vou pôr queijo suíço, mano. Ah, pelo menos o game... O sistema não falou. Está perto. Intervalo. A resposta era ouro. Mas alguém escreveu ouro aí, mano. Oi? Eu escrevi barra de ouro. Eu escrevi de vez ouro. A minha palavra é escada. Sou eu que vou desenhar, hein, mano. Eu falei pra você, mas você não pode falar agora, velho. Eu vou desenhar qualquer coisa e você põe escada, beleza? Pra acertar aí. Firmeza? Tá sério. Sem dica. Vamos ver, vamos ver. Nossa, qualquer um vai acertar isso aqui, velho. Nossa, os caras acertaram na minha frente. Não, não. Nossa, tomou um monte de grande. Olha lá. Já era. Pulou de zero pra 27. Oh, da hora, né, velho? Daí, ó. Todo mundo acertou. Parabéns, ané. Sou eu. Eu não vou dizer não. Não, não diz não, não diz não, hein. Eu disse sem querer aí, cara. Eu fiquei todo empolgado aí. Nevou, viu? Da hora. Oh, já ganhei 27 pontos, Manolos. Vamos que vamos. A brincadeira tá legal. Vamos lá. Vamos ver o que o nosso amigo anjo vai desenhar aí. Árvore da vida, eu vou te ver. Não. Árvore da vida. Árvore da vida. Nossa, os caras já aceitam. Nossa, que desenho tosco, meu Deus. Que desenho tosco. Árvore não é? Sem sentir. Caramba, que doideira, velho. Deserto, que isso, Cid? Que isso, velho? O que os caras tão falando? Raiz, mas não. Isso aí tá parecendo uma árvore, velho. É que eu não sei o nome das árvores do bagulho, tá ligado? No Minecraft, velho. Eu sei que tem vários estilos, velho. Não tem nada a ver com a árvore. Eu vou te bater, anjo. Você tá desenhando uma árvore aí, velho. Não, é a árvore. É a árvore. Tá ligado? Árvore seca. É doideira. Olha o tamanho da árvore que o anjo tá desenhando ali, velho. Que doideira. As árvores... As árvores... As árvores... Somos nós. Quando a mulher não consegue falar, ela é o quê? Nossa, ficou fácil. É nós. As árvores... Somos nós. 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 As árvores... Somos nós. Árvores pequenininha. E a árvore grande, a árvore pequena, a árvore grande. Isso é uma charada. Isso é uma charada, né? Muda? Nossa, como que você ia desenhar isso, velho? Não, eu fiquei lá desenhando uma coisa meio pequenininha, uma árvore gigante. Nossa, não tem cara que aceitar o caraca. Nova rodada. Vixe, o cara ganhou. Parabéns. Até bateu. Lucas Vargas venceu a primeira rodada do Gatik. Nossa, que negócio muito. Vê de merda foda. Nossa, olha o nick do maluco. Que zoado. Meu Deus. Vamos lá, vamos ver que o cara vai se ver. Reza pro YouTube não dar strike. Sem dica. Não vê, não vê. Será que o YouTube dá strike nisso, velho? Não sei. Do jeito que o YouTube tá. Nossa, ontem eu tive que tirar um game meu, mano, e colocar umas duas, três vezes, porque cada música que eu colocava, o YouTube strikeava, velho. Eu tirava a música, colocava outra, e era tudo música que eu baixei sabe aonde, mano? Lá naquele áudio micro, lá, velho. Você acredita? Ô, louco. Bateou tudo lá, velho. Eu tive que usar a Merry Christmas Song. Olha que coisa, velho. Picareta, velho. Ferro. Ferro, tá perto. Ferro, ferro, ferro. O que que tá perto de ferro? Eu não sei o que é perto de ferro. Machado. Meu Deus, o que que tá perto de ferro é o ferro, então é. O que que é? Picareta? Não, não sei. Já tentei ler tudo. Vamos ver, né? Ah, que complicado. Enquanto isso, eu vou mudar a cor do meu sistema. Aqui eu vou deixar verde, vou deixar rosa, laranja, temos a cor preta, temos também azul, amarelo. Pra você que curte um pink, e você que curte um azul, escuro. Ou também o cinza. Ou talvez, quem sabe, um cinza, branco, vermelho. Barras de ferro. Barras de ferro. Nossa, que zoado, velho. O cara tentou fazer da maneira certa ainda, tadinho. Vamos lá. É o seu nome 2 que tá escrevendo ou desenhando agora. Caramba, anjo. É difícil esse jogo, mano. O que que quer dizer denuncia? Denuncia. 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 É quando o cara não desenha que não tem nada a ver com a palavra, tá ligado? Ah, só. É quando o cara coloca algum desenho oral que não tem nada a ver. Ah, entendi. Nossa, mesa, 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 mesa. Mesa, anjo. É mesa. Errei. E o Lusca acabou de entrar no jogo. Não é. É vermelho que ele tá usando. Vermelho com amarelo. Cabana de ouro. As coisas que eu escrevo não tem nada a ver, né, velho? Meu Deus. Dinamite. Boa, dinamite. Não tem nada a ver. Também tem NT com preto, vermelho e preto. Vermelho, amarelo e preto. O que que será que é, hein? Lava. Lava é bom, hein? Ouro com lava. Pepita de ouro. Pepita de lava não existe, eu acho. O cara tá fazendo um bonito desenho. Dar dicas. Sem dicas. Está acabando o tempo. O cara tá tentando escrever, eu acho, hein? Meu, eu não vou nem tentar. Vai acabar o tempo. Ah, nossa. O quê? Bob Esponja. É o Bob Esponja. Vou escrever aqui, ó. Bob Esponja. Sem rosto. Bloco de trigo, velho. Feno de cavalo. Meu Deus do céu. O que que era? Não houve acertos e... Cadê a resposta? Cadê a resposta, mano? Hã? Para. Ah, meu Deus. Beleza, aí vem do dia. Eu não sei o que sabia a resposta. Ah, beleza. Agora é a vez de J.Pine. J.Pine. Vamos lá. Sem dicas também. Vamos lá. Ah, é uma barriga. Não, não é uma barriga. Já? Já acertaram, mano? Que isso, velho? O cara acabou de... Nossa. Ah, para, mano. O cara nem desenhou e vocês já acertaram. Como isso, velho? Não, foi só pela barriguinha. Nossa. Flecha. Arquiflecha. Que doideira. Que doideira. Não é, velho. Eu erro. Que doideira. É muito difícil não saber os nomes do bagulho. Eu estou nobando aqui. Doideira. Que isso? Nossa, velho. Até que ele fez bonitinho. Fundo vermelho. Doideira. Mas o nome disso aqui, como é que é, na verdade? É um arco, né? É um arco? É isso? Ah, não é uma flecha, né? É um arco. Nossa, ainda tem tempo ainda. É que todo mundo olhou. É que todo mundo olha assim. Já era. Beleza. Vamos ver quem é que vai desenhar agora. Tem um carinha ali que eu não posso falar o nome. Que eu tenho medo de levar strike. Mas que ele não acertou. Então, a gente tem algum problema. O que que dá strike? Se falar, tipo, as palavras. Depois eu na edição aqui tem que tirar. Tem que cortar a edição depois. É YouTube, por exemplo? Ah, essas coisas assim. Depois eu vou cortar aqui. Eu corto, não pode deixar nada. Capaz do YouTube excluir. Pior, né? Ele tá falando essas coisas. Tem que tirar essa parte. Que isso? Ah, tá. Meu. Calma aí, é verde? Alguém já acertou. Nesses caras são muito mito. Nossa, velho. Cana de açúcar. Árvore. Planta. Vai tentar digitar nada. Tentar aqui agora. Folha. Não, não é. Tô perto. Ai. Nossa, que grande. Ai. Acertei, mano. É folha, velho. Caramba, que leveira. Acertei, mano. Eu escrevi forra. Eu escrevi forra, mano. De vez folha. Por isso que falou, tá perto. Agora eu entendi quando ele fala que tá perto, é a palavra, velho, que tá perto, tá ligado? Agora eu vou me dar um pouco de trabalho na edição. Solta uma musiquinha, vai. No exato momento, tá tocando uma música, peraí. Tá tocando uma música? Tá tocando uma música. Pronto, acabou. Acabou. Ah, senão vai ter muito trabalho. Muito boa. Sem copyright. Ah, esse? Ah, o Thomas Y1T está desenhando. Eu vou, quando chegar minha vida, vou fazer o seguinte, eu vou desenhar mais uma vez e esperar você fazer o seu desenho mais uma vez, aí eu já termino a gravação de hoje, né? Senão vai ter 800 milhões de horas aqui, velho. Beleza. Você me fez zoeira, 6 horas. Meu, o que que é? Ah, isso aqui é muito fácil. Vamos ver se ele vai falar que eu tô perto. Não, eu não tô perto. Ah? Calma aí. Nossa, que isso? Caramba, velho. Nossa, tem uma cola que parece com isso daí, mas o cara nem pegou. Que doideira. Que devia ver dourado. 6 letras, olha ali, ó. 6 letras. Um B. Começa. Tipo, parece jogo da forca, né, velho? Isso não é uma preocupação. Barra de ouro não é, né, velho? Não tô entendendo o que o cara tá tentando desenhar. Só mais os caras. Poderia ter feito um McDonald's, poderia ter feito várias coisas, mas não fez. Muita gente tá acertando aí, velho. Eu não vou nem ter fome. É a fome. Eu tô achando que esses malucos tá tudo conectado um com o outro. Ó, eu vou acertar. Aí um acerta, aí o outro começa a falar pro outro, tá ligado? Então é assim, ó. É tal, é tal, é tal. É tipo nós aqui, tá ligado? Tipo, tudo interconectado, saca? Era batata. Vamos ver quem aqui. Isso não parecia uma batata nem aqui, nem na China, velho. Era o Brasil, não. O cara não se tem um colar que parece muito com batata, mas o cara não pega. Né? É a vez do The Walking Eternal. Verde. É um creep? Não. Alguém já acertou, velho. Esse Sacher Gamer aí eu vou te contar. É viciado, hein? Meu Deus, você tá pensando em um cubo, ué? É um creeper, velho. Eu tô falando, mano. É que eu não sei escrever, tá ligado? Não é um creepa? Não é um creeper, né, velho? Aí, ó. Todo mundo escrevendo creeper, mas não é creeper, velho. Zumbi. Zumbi, mano. Zumbi, velho. Pode pôr zumbi aí, ó. Nossa. Nada, só... Não, não. Que doideira, velho. Todo mundo chutando no creep, velho. Zumbi verde. Zumbi verde nada a ver, né, velho? Era mais fácil, tipo, ele ter desenhado... Ó, zumbi é facinho, tá ligado? Você ia fazer uma boca bem... Fazer uma cabeça, sangue. É, uma cabeçona e uma boca bem encheia de dente, assim, velho. Já era. Dente não, né? Que zumbi sempre fica banguela. Pior, né? Herobini. Tem que lembrar as crianças. Tem que lembrar as crianças, né? Crianças escovam os dentes, senão vocês vão ficar igual aos zumbis. É. Sem dente. Já era. Nossa, agora o cara... Agora o cara já arrebentou com o desenho dele, velho. Ah, aquela assabeia. Ah, vou largar esse desenho. Parou. Acabou. Já era. Quem vai desenhar agora? Quem agora? Ô, padeu vai desenhar. Não, eu não quero que você me fale nada. Não, eu não vou falar, eu vou ficar quieto. Vamos lá, vamos ver. A minha vez, beleza. Meio complicado isso aqui, viu? Eu só vou dizer, mas eu vou tentar fazer o mais certo possível. Deixa eu ver. Caramba, velho, que complicado. Nossa, o cara já acertou. É, tem gente aí que já acertou. Meu, é meio complicado o bagulho, viu? Caramba, meu. Nossa, tô até... Não consigo. Meu, meio, na cabana aqui o... Não, não, acredito que eu não vou conseguir acertar. Ó, tô fazendo bagulho aqui agora, hein? Ah, agora você vai acertar, hein, velho? Ah, agora vai, hein? Tô desenhando bem, ô, anjo? Não sei se eu tô desenhando bem, hein, velho. Ah, meu amigo, quase que eu não vou acerto. Não! Ah, moleque! Estamos chegando aí, ó. Estamos chegando ao fim aí, beleza. Agora é a vez do anjo, creio eu. E beleza, vamos ver aí o que o nosso amigo vai desenhar pra gente estar terminando aqui. Vamos lá, então. Vamos tentar acertar. E assim a gente já vai terminando aqui a nossa brincadeira no Gart. Que você que curtiu aí, a nossa brincadeira pode dar um curtir. Pode dar aqui um curtir. Você pode também compartilhar aqui no YouTube. Beleza, pode compartilhar, comentar. Eu tô escrevendo tudo aqui, velho, que doideira. Então você pode fazer tudo isso aí, tá bom, meu amigo? Não deixe de curtir mesmo e deixar o comentário aqui pra gente. O link do anjo estará aí na descrição pra você que curte mesmo. Várias e várias fitas de The Walking Dead e também de Minecraft. Não deixe de acompanhar o canal do nosso amigo, o Anjo Gamer. Meu, que doideira aí, eu não sei o que que é isso. É uma bola? Mas é uma bola alguma coisa, né? Somente uma bola. É uma bola? Paintball, não, mano. Paintball, não. Deixa eu tentar fazer mais um desenhozinho aqui pra facilitar a galera. Ih, tá acabando o tempo, hein. Já vai, hein. Oh, complicado. Oh. Ah, mano, já era, tá ligado. Thomas acertou, mano. Meu Deus. Caramba, o cara conseguiu acertar. Ah, o cara sacou. O cara é saca. Vai aparecer a resposta aqui, eu acho. Cineball. Slimyball. Slimyball. Doideira. E foi isso aí, mano. Nossa, oi, o Anjo. Brigadão, hein, velho. Pela zoeira, hein, mano. Foi muito louco, velho. E eu já digo logo pro pessoal, se você quer ver a minha câmera, como é que foi a minha gameplay, vai lá no meu canal, né. E pra quem tá assistindo o meu canal, vai no canal do Jô, assiste a visão dele. E tá, e tal. Zé, olha o link na descrição e vai no canal dele, se inscreve, dá o like, comenta, compartilha, faz tudo. E até o próximo vídeo, pessoal. O 2015 tá chegando e vai ter mais novidade no canal. Então, falou pessoal e até o próximo vídeo. Tchau. Valeu. Fua. Fua. Fua.